Como um pássaro contente, eu quero viajar no vento Feliz estou, porque logo irei te encontrar Vou limpar a minha mente e me concentrar no momento Tudo mudou, não há tempo pra rir ou brincar Me diga uou, 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 uou Será que o céu conquistarei nesse voo? E agora uou, 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 uou Nem sei se amanhã estaremos aqui E depois do som, eu quase sem fim Estava preso no mundo vazio, sem esperança em mim Até pensei que tudo estivesse perdido Mas percebi que não é assim Mesmo com asas meio ruins Sei que podemos voar Com o meu amor E agora uou, 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 uou E agora uou, 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 uou E agora uou, 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 uou iou, uou, uou, uou